Barracão Já vive pertinho do céu Tem alvorada, tem passarada Alvorecer, sinfonias de pardais Anunciando o anoidecer E o morro inteiro no fim do dia Rezo uma prece, Ave Maria E o morro inteiro no fim do dia Rezo uma prece, Ave Maria Ave Maria Quando o morro escurece Eleva a Deus uma prece Ave Maria Ave Maria E quando o morro escurece Eleva a Deus uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Amém Amém